o que aconteceu? olha o quanto de ventilador aqui ventilador é um fã e o Pietro tem um desse não ta ai Pietro? é um vento dá pra ligar ele dá pra ligar dá ligou ai esse que é um vento esse aqui é 220 é 220 é 220 parece que você ligou olha quantos tem ai é diferente mas é raro é ventilador não ta nada barato com esse calorão olha aqui olha lá Pietro olha show de bola olha olha aqui olha onde será que liga? tem alguns desligado aqui tem alguns desligado olha esse aqui esse aqui é muito torto e esse aqui Pietro? esse aqui parece uma helice de avião olha esse aqui qual que é esse? esse é grandão olha só olha só e olha os vento de sol de teto aqui Pietro? esse aqui de coluna olha esse daqui que bonito e esse aqui Pietro? qual que é esse aqui? ah é vento de sol qual que é aquele que você mostrou? uma marca diferente? é Liege Liege isso aqui está aqui o ventilador? pietro só está a caixa vazia já foi esse aqui está o ventilador está dentro? tá deixa eu ver vai ter que tirar a caixa sai daí olha 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 daquilo tá a casca do bicho. Só tá a casca do bicho. E esse aqui no chão? Também não tem nada, ó. Aí, ó. Ué. Esse aqui é de pedestal. É, de coluna. Cadê o ventilador, mano? Levaram tudo. Nossa. Aí, ó. Verde. Isso aí, acho que se chama capacete, cara. Eu sei, pra não quebrar a cabeça. É, você sabia que o verde é pé rapado? Tem perigo, né? Tem perigo, né? Olha só, gente, um ventilador de parede igualar. Esse aqui é muito potente. Olha isso aqui. Esse aqui é 180 dólares. Olha isso aqui como ele é diferente. Também ali, ó. Ali, depois ali tem aquela marca lá de ventilador diferente. Aqui, gente. O ventilador diferenciado e o pedestal. É aquele lá o... Isso, não sei. A gente vê o tamanho da árvore de Natal. Do lado do ventilador. O que você descobriu aí, mano? Quantos ventiladores, pai? Aí, cara, quantos ventiladores, hein? Esse aqui, ó. Então? Esse é o número 9. É o tronco. Esse aqui, ó. Esse é o número 8, ó. É aqui, lindão, ó. Aqui, você tem que apertar o botão, ó. Aqui, ó. Ó. Tá ligado? Não é? Acho que ele não tá funcionando, não, filhão. Tem que... Ah, você disse... Você reverteu aquele? É, não, mas não é, cara. Então, você não é esse. Eu gostei desse aqui, Pietro, ó. Qual? Esse aqui, ó. Tem uma hélice diferente, ó. Eu gostei desse aqui, ó. Hã? Eu gostei desse aqui. Qual? Qual? Esse aqui, né? Aham. Estranha a hélice dele, né? É. Ó. E é bem pesado. Pesado, né, cara? Cara, é muito estranho. Só aqueles dois tá funcionando, hein, Pietro? Mas aqui tem três aqui. É, mas algum não tá funcionando, não, filhão. Eu acho que é o número 7. Esse aqui. Qual? Qual que liga? Pra cá? Aqui. Não, não é, filhão. Nenhum tá funcionando. Aqui, ó. Vou ligar... Aham. Esse daqui. Ah, tá aqui. Esse aqui mesmo. E tá forte, Pietro. Tá forte. Eu desliguei esse aqui. Ah. Deixa eu desliguei. Você desligou esse? Desliguei. Show de bola, hein, cara. Ó, gente. Eu liguei esse aqui. Eu desliguei esse aqui. Esse aqui, ele tá desligado. Porque esse aqui que é o que liga. Que esse aqui que é o número 7, ó. Ele tá desligado, ó. Foi no ventilador. Caraca, que susto. Olha esse aqui. Caramba. Olha esse aqui, que bonitão. Olha esse aqui, que bonitão. Que é o número 9, ele... Não, é. Aqui, ó. Esse aqui é o número 8. Ligou. E foi. Daí eu vou fazer aqui a... De qual ganha, porque eu vou desligar os 3 ao mesmo tempo. Esperar os 3 embalarem. Deixa eu ver se os 3 estão na 3. Esse aqui tá no 3, 3, 3. Ó, vou desligar os 3. Eu vou esperar todos embalarem. Acho que esses... Acho que todos já embalaram. Vamos lá. É... Desliga, desliga... Desliga e desliga. Vamos lá. Foi. Quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar? Tá batalha acirrada. É batalha acirrada. Errada de ventiladores de teto. Acho que esse que vem é essa. Esse aqui eu tô botando fé naquele branco. Esse aqui já vai parar. Eu tô botando fé no branco. Eu tô botando fé nesse aqui, ó. Tô botando fé no branco. Esse aqui tá bem... Olha lá, já parou, viu? Falei. Olha esse aqui que embalo que tá feito. Cara, esse aqui tá demorando. Esse aqui dá vontade de contar o tempo dele. Olha esse. Ele não para, não para nunca. Cara, eu vou contar o tempo depois dele. Cara, o que que você encontrou aí? Achei uma máquina de lavar de um cestinho de secagem da Britânia. Britânia. Máquina de lavar, cara. O que gosto você tem com máquina de lavar, mano? É um cestinho de secagem. Esse é um cestinho de secagem? É. Cestinho de secagem, gente. Tem mais aí, ó. Olha, ó. Tem mais um. Esse aqui é da Miller. Miller. Cestinho de secagem também. Da Miller. Esse aqui já é mais travado. Por que você gosta de tudo que roda, mano? Não sei. Como não sabe? Olha, tem mais aqui, ó. Olha aqui as máquinas de lavar. Esse aqui é... Esse aqui já é um tanquinho, né? É um tanquinho. Um tanquinho. Esse aqui tem um tanquinho? Esse outro tanquinho só que vai lá. Esse aqui é grandão. 20 quilos, né? Esse aqui é... 10 quilos. Esse aqui é um maconso. Esse aqui já é uma máquina de lavar, né? Esse aqui já não é um tanquinho, né? 12 quilos. É. Uma conso, ela é travada. Uma máquina bate no Mtibu, é muito engraçado. Mas você não veio pra ver ventilador? Não tem ventilador? Esgotou tudo do sol. Venderam tudo os ventiladores, né, Pietro? Esgotou tudo do sol. Caraca, gente. Olha aí, ó. Só restou as máquinas pra ele olhar, galera. Cunso de 15. Hã? Cunso de 15. 15 quilos? 15 quilos. Elas são travadas. É claro, vai deixar você ficar mexendo? Normalmente uma que gira. Qual que gira? Uma Etrolux que gira. Tem certeza? Ah! Essa que gira? Essa gira? Eu tô engraçado mesmo. Aqui na tua parte é nossa. Tem aqui, ó. Olha a Etrolux bonitona. Essa aqui tem a... Essa aqui tem uma capa preta, Pietro. Tem mesmo? Hã? Fica diferente. Vê só. Essa aqui você se dá a travada. Deixa eu segurar pra você. É. Não, não é? Olha só. Só, segura. Fecha ela. Cara, agora... O quê? Olha uma máquina da Philco. Nunca vi. Philco. Agora uma da Brastemp. 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 O que é que é da Brastemp? Ah, é LG? Cara, eu não sei nem a marca. Tá fechado. Aqui, ó. Hã? Tá fechado. Deixa... Aê. Essa aqui... Essa aqui já... Ô, essa é boa, hein? Caramba. Não, deixa. Essa aqui ela já roda bastante. É, a livrinha, né? Fechou? Fecha. Aí, tá fechado. Agora essa aqui que é a da mamãe, que a mamãe usava. Hã? Será que ela é solta? Cravado. Aí, tá boa. Ó. Então, tá boa. Aí. Tá bom. Vamos lá encontrar a mamãe que os ventiladores... Como olhar ele de brinquedos? Você nem gosta de caminhão, velho. Mix. Com quatro caminhões. É. Você gosta de caminhão? Gosto. Gosta nada. Quem diz caminhão? Você gosta? Aqui, ó. Esse dinossauro, cara. Olha. Esse tá pronto pra guerra. Olha o tamanho do canhão ali. Olha esse daqui. Qual que é esse? Olha os Transformers, né? Olha o Bomba Bee aí, ó. Ó. Ó, amarelinha. Bomba Bee? É, amarelinha. Ó, aqui tem vários, ó. Olha, bem 10. Bem 10. E esse cara aqui, qual que é? Ó, é um Robo. É Transformers também, né? Viu só? Opa, eu acho que aqui atrás tem jogo de tabuleiros. O jogo de tabuleiro. Você gosta de jogo de tabuleiro? Não. O que você quer com isso aqui? Eu quero que você compre isso aqui também. Ah, tá bom. Vou comprar isso aí. Caramba, o quadro caiu. Derrubei tudo, galera. Derrubou tudo. Deixa eu travar aqui. Aí. Aí. Vamos lá. É isso aqui que você quer? É. É. É melhor não. É melhor levar esse aqui que é mais baratinho. Não. Nada barato. Pokémon. Esse aqui é um mix da Bomba. É. É que eu queria por causa dessa figurinha aqui, ó. É? Por quê? O que tem essa figurinha? É que essa figurinha aqui é lendária. Lendária? É. Caramba, eu não conheço nada aí. Essa aqui é uma lendária gigante. Deixa eu pegar essa daqui. E essa aí? É que essa daqui ela só é cara por causa desse aqui. Por causa desse cara amarelo aí? É, por causa da... É por causa que ela é muito grande. Sei. É por isso que ela é cento e quarenta reais. Cento e quarenta reais aí? Vai pra cima da vida. Meu Deus do céu. Eu tenho que trabalhar uns cinco anos pra tirar esse dinheiro aí. Qual que você quer levar, cara? Não vou saber. Ó, já sentou no chão. É que essa daqui... É. É desse pokémon aqui. Essa aqui é desse. Dessa área. Só que esse aqui ele é muito mais forte, ó. Olha aqui. Esse aqui é duzentos e trinta de força. Ah. E esse aqui é duzentos e vinte de poder. Ah, e esse outro? Esse aqui é duzentos de energia. E esse aqui é... Cento e vinte de poder. Ah, eu não entendi nada, cara. Mas... Tá bom? Qual que você quer levar, então? Não sei. Agora eu tô imprindo. Mas eu acho que eu vou levar... Escolha. É muito difícil escolher. Galerinha, Pietro tá difícil escolher. Tá difícil. Vê lá o último pra ver. Não, mas é só esses dois, cara. Não tem outra espécie. Só esses dois. Caramba, é muito difícil de escolher. Acho que eu vou levar esse aqui, o amarelo. Ué? Você não falou que esse aqui é mais forte? Tá, eu vou levar esse aqui. Vou levar esse aqui. Ah, você não sabe o que você quer, cara. Você não. Que empolgação é essa, mano? Meu presente de Natal, né? Hoje? Mas vai abrir já? Sim. Tá adiantado? Meu box. Box do quê? De figurinha. Figurinha? É. Figurinha Pokémon? É. Qual o Pokémon que tem? Eu não conheço de Pokémon. É, Coradon. Coradon? Não é. É, tá escrito aqui, ó. Coradon. Aonde tá escrito aí? Deixa eu ver. Aqui, ó. Coradon. Aham. A coleção deles. É. E aqui também, ó. Coradon, o nome dele. Ah. E eu vou ler aqui pra galera, gente, saber. A coleção completa desse negócio aqui. É uma carta ilografica, promocional, decoradon, essa. Que é essa aqui, ó. Hum. Essa aqui. Qual? Essa aí, ó. Daí tem a Bic dessa. Seis pacotinhos. Aham. E uma carta codificada para o Pokémon estampar ilustradas livre. Caramba, velho. Vamos abrir? Velho, mas que coisa é essa, cara? Você tá abrindo, ó. Eu tô rasgando, velho. É, eu tô vendo. Mas aí você não vai estragar a caixa, mãe? Não tem problema, a caixa não. Hã? A caixa. Cara, a empolgação é tanto pela caixa que eu nunca vi, velho. O que eu vou fazer pela caixa? O que eu vou fazer pela caixa? Não sei. É guardar as figurinhas. Ah, não. Tem o box aí, né, cara? Tem o box. Meu Deus. Olha a destruição da caixa, gente. Meu Deus. É o desespero para abrir. Rasgou tudo, gente. Olha aí, ó. Esse aqui é por aqui. Abre por baixo? É. Jesus. O homem é um desespero total sobre as figurinhas do... Ixi, tá difícil aí, né? Pronto, solta aí. Soltou? Isso, isso. Só aí, pronto. Soltou? Cara, que sofrimento, hein, mano? E vai soltar a última... Será que é assim? Não é tão fácil. Só para abrir assim, ó. Abre. Oxe. Olha os pacotinhos. Quantos? Gente, meu Deus. E tem no... Você conhece todos? Não. Não conheço nem. Não conhece? Qual que é esse aqui? Sei lá. Não conheço. Olha! Olha isso daqui. O que que tem? A figurinha. Olha a relíquia dela. Como que é? Eu não entendo nada. Deixa eu ver aqui. Daí tem a pequena. O que que tem esse aqui, cara? É que é muito raro. Como que é esse aqui? 200, não sei das que. 230. O que que é esse 230 aqui? Esse aqui é 230 de força e 220 de... De o que é? De, de, de. O que que é de? Ele não sabe, galerinha. Ele não sabe. É poder, galerinha. É poder. Aqui, ó. Ó. Duração do seu próximo... Ah, não entendo nada. Tá vendo? Vamos então abrir os pacotinhos. Nossa. Eu vou deixar essas aqui, ó. Essas aqui eu vou deixar... Que é um guardadinho bem guardado. Porque essas aqui são raras. Agora eu quero ir partir com os pacotinhos. Ah, Jesus amado. Eu já vou começar pelo dele. Qual que é esse? Esse aqui é o do Pokémon. Mas qual que é o nome desse? É o... Ele não sabe, galerinha. Corador. Como que é? Corador. Esse é o... Esse é o... É o fera aí? Não sei. Vamos abrir, né? Então abre. Caralhinha. Ai, Jesus. Um sofrimento pra umas figurinhas, gente. Olha. Trocou um Playstation 5. Troco dessas figurinhas, galera. É isso, né? É. É. Pronto? Não conseguiu? Ele não consegue abrir, galera. Abriu, gente. Qual que é a figurinha? Eu... Eu vou fazer o... O cara que vem, amor. Pera. Não, não, não vem. E olha, gente. Código pra quem precisa de jogo, ó. Código. Ah, tem, tem, tem o código ali. Eu vou fazer o fantástico, gente, ó. O que? Sai fora, cara. Logo e quatro pra frente. O que que você fez? Vamos lá. Ah. Esse é... Jangose. É um branco. Como que é o nome? Jangose. Jangose. Não tem nada a ver. Não entendo, galera. Vivillon. Qual que é esse? Vivillon. Vivillon. Não entendo nada, galerinha. Forrentress. Como que é? Forrentress. Galera, se vocês conhecem esse tipo de coisa aqui. É, forrentress. Não tem a mesma ideia, galera. Vamos ver. Esse aqui já é uma foil. Que que é o quê? Uma foil. Que que é isso? É uma figurinha que ela é brilhante, só que ela não é tão rara. Ah. Pra mim é o nome ali. Como que é? Três. Ah, sei lá. Não sei falar essas palavras, não. Fidorgo. Fidorgo? Fidorgo, eu não sei o que que é. É. E esse de trás aqui, ó. Achei o escredido aqui atrás. Amarelinha, cara. Ele se perdeu, galera. Que é essa? Não tinha visto essa, não. É. Aí, ó. Pronto, cara. Aí, ó. Agora já. Qual que você escolhe? Escolhe um dos cinco. Eu? Eu não escolho, não. Vai. Escolhe qualquer um. Eu dou ali uma, duas, três. Mamãe mandou escolher essa. Eu vou deixar esse aqui por último. Eu vou abrir esse aqui, ó. Nossa, mãe. O que é, velho? Isso demora demais pra abrir, velho. Aqui, ó. Ah, um sofrimento pra abrir figurinha, galera. Cara, aqui. Olha o sofrimento, galera. Ele, ele, ele. Cara, se eu tirar uma figurinha lendária aqui do lado. Eu não tenho a mesma ideia o que é lendária, velho. Código. Mas o que eu quero com código, velho? Aqui, ó. Código. O que que tem esse aqui? É que a galeria usa, às vezes. Pra que que serve? Pra que que tem um jogo desse aqui pra desbloquear figurinha. Ah, você fala no videogame? É. Ah, entendi. Vamos lá. Qual? Fineônio? Fineônio? Não sei. Também não tenho a mínima ideia. Graç... É uma lesma. Uma reverse foil agora. Que que é isso? Reverse foil. Eu não entendi nada. Cadê aquela foil que eu tinha pegado aqui, ó? Ah. É que a diferença é que essa daqui, ela é aqui. E essa aqui é aqui, ó. Então, deixa eu dar uma olhada aí, porque eu não tô vendo nada. Porque essa aqui, as duas tem uma macadágua. Então, tá bom. Eu só sei de uma coisa. Ah, essa aqui são figurinhas lendárias? Não. Eu digo isso. Ah, gente. Que brincadeira, hein? Vamos ver aqui. Energia. Não entendi nada. Energia. Isso aqui não sai pra nada. Esse aqui é um cogumelo? É, parece. É um cogumelo. E esse aqui, o que que... Esse aqui... Olha, rapaz. Isso aqui é uma anta. Anta? Deixa eu ver. É, ó. Anta. Isso aqui não sai pra nada. Que que é isso aqui? Uma energia. Ah, é uns... Olha, é um buraco negro, Pietro. É uma energia isso daí. Uma energia. Isso aqui parece uma planta. Uma planta. Ah, galera. Sei lá o que que é isso aqui. E o próximo... Incai. Incai. E o próximo é um cachorro. Olha, mãe, que cabeção desse cachorro, mãe. É, blip. Sei lá, não consigo olhar esse troço não, cara. Eu... Esse aqui agora. Que que é isso aí? Esse aqui eu não sei. Eu não sei nada de Pokémon. E como que você gosta de Pokémon se você não entende nada de Pokémon, cara? Me responda. Eu entendo mais de ventiladores. Ah, e por que que você quer pro Pokémon? Responda pra mim. Pera. Eu vi uma lendária. Uma lendária. É, pera. Uma lendária. Pera, eu vi uma lendária. Cadê, cadê, cadê? Não. Não? Ah, meu Deus do céu, gente. De Deus. O que aconteceu? Não. O que que tem? Que é? Não entendi nada, galera. Eu pensei que era uma nota de 100 dólares. Que que é isso, cara? É uma figurinha lendária. Isso aqui é a lendária? É. É tipo uma lendária, né? Ah, meu Deus do céu. Ah, eu esqueci aqui. Ah, o código. O código. Não, tá bom. Chega de código. Ah, galerinha. Eu pensei que fosse alguma coisa que ia explodir o mundo, cara. Pelo jeito é emoção. É uma energia que vai ser um prazer. Mais uma energia. O que mais? Esse aqui é um gato. Muito feio. Qual? Sei lá, cara. Esse aqui parece o Tasmania. Um dinossauro foil. Dinossauro? É. É. Que foil, cara. É feio o coco. E duas figurinhas que parece um robô. E outra é uma tartaruga. Ah. Uma formiga, cara. Uma formiga. Por enquanto é mais rara. Por enquanto essa daqui vai ficar aqui, ó. Ah, olha lá onde ele colocou, galerinha. Tá doido. Olha quanta figurinha, galerinha. O próximo vai ser esse aqui, ó. Ó. O que que tem? O próximo vai ser esse aqui, ó. Ah. Cara, pela fortuna que custou esse negócio aqui, velho. Se não vier umas cinco, é, é, rara dessa aí, tá louco. Vou tá lá, devolver o dinheiro e devolver a figurinha pra essa galera lá. Claro, né? É. Vamos ver, abre esse negócio aí. Espera. Eu vou olhar as cartilhas. Aqui, ó. O que? O que que eu quero? Ah, meu Deus do céu. O que que eu quero com o código? É que a galerinha usa, gente. Ah, galerinha usa. Gente. Pelo jeito, não vem nada, galera. Não vem nada. É, vem uma bonita aqui, galera. Ó, vem esse aqui que parece um picacho, mas é muito feio. Ah. Esse aqui é o muco, 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 ita, muco ita. Agora vem uma flor. Ah, doente. Vai. Vem agora um robô todo estupiado. Esse aqui, ó. Ah, cadê? Esse aqui, ó. Ah. Esse, ó. Porigão. Um peixe com asa. Aí, rapaz. Isso que é peixe. É um peixe mesmo. Ó, é lumineon. Esse é o lumineon. Não faço a mínima do que seja esse. Aí, ó. Sendo esse aqui também, esse glum, glum aqui, não é? O que que é esse aqui? Esse aqui não é? Meio rara? Não. Não? E agora vem uma foil, que é uma areia gigante. Uma foil. Ui, cara. Uma aracnídeas areados. Ixi, não termina mais, galera. Olha quanta figurinha tem ainda. Só falta dois. Jesus. E como que é? Você depois, como que é? Tem jogo desse negócio aí? É... Jogo. Ah, esse aqui é de trocar. Ah, de trocar. É. Ficar trocando em colher essas figurinhas? É, a gente troca mesmo. Ah, Jesus. Código. O que que eu quero com o código? É pra mostrar pra galerinha. Vamos mostrar pra galerinha o código. Tem nada. Tá, tá. Não tem nada, galera. Você não fez aquela cara de desespero dele, não tem nada. Uma spider. Cadê? Aqui, ó. Uma spider. Aranha, galera. Spider, como que é? Espinaraque. Espinaraque. Parece, isso aqui parece, eu não sei, um carangueiro ou uma... Cadê? É uma aranha também. Uma aranha? Sim. Isso aqui é uma água-viva? É, uma água-viva. Uma água-viva. Eu não vi esse daqui. Que que é esse aqui? Esse aqui é um tablet? Um tablet mágico. Tablet? Meu Deus do céu, até tablet tem. Cara, vai deixar esse aqui por último, porque esse aqui é bem legal. Qual que é? Porque é por último. Esse aqui é... Olha, mais um buraco negro. Não, esse aqui é uma energia d'água. Ah. E agora, o Pikachu. Um Pikachu meio estranho. Esse aqui é Pikachu? É, é tipo um Pikachu. Eu esqueci o nome dele. Não, mas esse tá destruído, velho. Ele apanhou tanto que tá tudo torto. Não, é que ele é desse jeito mesmo. Ah, é. É um Pokémon raro esse daí. É, é? Um Pokémon raro. Agora, esse aqui é uma roupa fotinho. Você nem pra tirar um Pikachu, velho. É, fazia nem pra tirar um Pikachu. Nem pra tirar um Pikachu, cara. Ah! Ah! Meu Deus! O que aconteceu? Não veio nada. Não veio nada. Galera, aí fica aí de graça, galerinha. Boa, esse aqui é o código... Ah, é o que eu quero com o código. Código. O que eu quero com o código. Tchau. A primeira figura e esse negócio aqui eu não faço nenhum. Olha, cara. Um disparador laser. Não é disparador laser. Ah, eu vou deixar isso aqui por último. Porque essa aqui é muito boa. Parece uma Foio. Ah, parece uma Foio. Parece uma Foio. Então já foi. É uma Foio. Vai deixar por último. O que eu quero é isso aqui, ó. Olha aí, galera. Isso aqui é as bagacinhas que guardam os Pokémon, não é? Não é aquela bolinha. Agora tem tipo uma Ostra. Não é uma Ostra. Parece um negócio aí. Sei lá. Isso aqui tá parecendo pra mim um... Um... Flamengo. É, ô, legal. O Flamengo é massa, cara. E agora vem um cachorrinho fofinho. Cachorrinho fofinho. Ah, e o pior que é mesmo. Acabou, então. Galerinha, ele já mostrou tudo as figurinhas. Pietro, passa aí. Tchau, Pietro. Cara, eu... Eu quero mostrar... Pietro, ô. Ui, ui. Tchau. Pega, antes de... Tchau, eu quero mostrar as minhas figurinhas lendárias. As lendárias, galera. E a única lendária que eu tive em um pacotinho foi essa aqui. E essa outra que veio, né? Essa você comprou, né? Essa aqui foi que eu já vei, velho. Essa aqui... Cara, eu tenho que saber qual foi o preço dela. Não tenho a mesma ideia. Cara, eu... Eu sei qual que é o preço dela. Cara, olha o tamanho de dentro. Foi o que eu paguei lá na loja. Pietro, faz aí. Tchau. Tchau. Então, galerinha. Então, tchau. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa o like e porra pra avaliar o vídeo. Também se inscreve no meu canal. Também compartilha nossos vídeos por causa das nossas figurinhas novas. Pra coleção de pokémon. Então, tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí